O time vai lá, faz o gol e aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco. Cochilou, o cachimbo cai como diziam antigamente. O adversário não quer saber. Vai lá e mata. Ele não perdeu o tempo. A batida! GOOOOOOOL! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce.